Oi pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar aqui no Dollar Tree e eu vou gravar pra vocês toda a sessão de produtos de higiene. Então antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui que isso é muito importante. Beijo, vamos lá! Bom gente, olha só, vou começar por aqui. Aqui a gente tem um monte de escovas de dente. Tem umas aqui que é de uma marca que eu já não conheço muito, ó, vem duas assim, mas tem também Colgate, tá? E Colgate, na verdade, tem vários modelos. Essa daqui é mais simples, vem duas escovas e dessa daqui, ó, que ela é um pouquinho diferente, ela vem somente uma escova, tá? Lembrando que qualquer coisinha aqui é um dólar. Essa daqui é aquelas que vira, sabe? Pra gente poder guardar, tipo, dentro da necessidade, sei lá. Às vezes a gente vai levar pro trabalho, algo assim, é que facilita a vida pra viagem, né? Aí pra cá também tem outros modelos, é de outra marca, são duas também. E aqui tem essa outra aqui, também que é dessa marca. E tem várias cores dela, também vem só uma, só que ela vem com aquela case, sabe? Pra colocar a parte de cima da escova. Pois é, essa vem com uma case. Aí desse lado aqui é dessa marca, ó. As coisas dessa marca são até boas. E aqui vem duas escovas. Nessa daqui ela parece ser bem diferentona, a sombra será que ela é mais confortável, eu acho, ó, as cerdas dela. Aí desse outro lado aqui a gente tem uma close-up. Engraçado, eu não sabia dessa marca aqui no Dollar Tree, nunca tinha visto essa marca. E também duas escovinhas assim, por um dolinha. E aqui esses kits são muito legais, que tá até acabando, ó. Vem esse pelinho, esses instrumentos aqui. Que tipo de dentista, né? Esse daqui que é pra limpar a língua. E esse kit todo por um dolinha. E aí, não, tem mais aqui, é que tem azul. Os outros aqui embaixo. Aí tem esses aqui, que são aqueles kits que vem um monte, sabe? Ó, quatro escovinhas e aqui tem quatro potinhos pra guardar elas também por um dolinha. Inclusive, olha, essa aqui é diferente. Ela vem com três e vem com esse porta-escova aqui, diferente. A Chloe pegou um aqui na mão, ó. Olha o tanto de escova, gente. Aí desse lado tem as infantis. Olha que legal. Três escovinhas dessa aqui, pô, sai por um dolinha. Eu acho muito barato, gente. Ó, essa outra aqui também é kids. Deixa eu ver essa aqui que tá melhor, que ela não tá amassada. Assim, também por um dólar. Essa aqui da Hello Kitty. Inclusive, a Camille gosta dessa escova. Ela tem uma que é elétrica, mas ela prefere a que não é elétrica. Ó, essa assim. E ela também vem uma casezinha da Hello Kitty. Aqui tem duas da Peppa Pig, ó. E são duas por um dolinha. Essa daqui são três, assim, do Batman. Por um dolinha. Essa daqui são três desse Pets. Eu não sei, deve ser um desenho. Aí, gente, ó. Essa daqui, ela vem com uma pastinha infantil. Também por um dólar, tá? Ah, ainda tem essa aqui da Hello Kitty, ó. São três escovinhas. Só que essas daqui não vem a capinha, né? Aí, isso daqui, gente, é o quê? É pro dente. É uma escova. Ai, pra você limpar assim. Que interessante. Olha que engraçado. E aqui tem uns cremes dentais. Aí, tem creme dental infantil, assim. Da Colgate. Ótimo esse daqui. Esse daqui também. Esse aqui, gente, ele tem uma lembrança. Eu lembro, na verdade, o sabor dele. É de uma pasta de quando eu era criança. É muito parecido. Eu não sei se é do mesmo, se é a Colgate que renovou. Não sei, mas me lembra muito a infância. Aqui tem creme dental já pra adulto, assim, ó. Que é esses em gel, né? Aí tem vários, assim, Colgate também. Aqui tem sensodinho. Ó, sensodinho assim. Aí tem essa outra aqui também por um dólar. E tem várias, ó. Aí, Colgate, gente, tem um monte, sabe? Tem esse daqui e tem várias outras, ó. Tem umas que são bem... Sabe desse tamanho família, assim? Ó o tamanho dessa pasta, gente. Tamanho família. Ó, assim. Tudo um dólar. Qualquer uma dessas aqui, também tamanho família. E tem a Close-Up também, ó. Assim. Também grandona, é um tubão. E é isso aqui. Aqui abaixo tem mais pastas, ó. Tem essa outra aqui que é... Nossa, ela é big. Ela é gigantona. Ó, pra dentadura. Tá vendo? Acho que é pra limpar a dentadura. Isso aqui, ó. E vem 24 tabletes. Enfim, 24 por um dólar. Aí aqui também tem um gelzinho que é pra dentadura. É um adesivo, ó. Adesivo em creme pra dentadura. Isso daqui é o que eu acho maravilhoso, gente. Isso daqui é aquele esquil dental. Sabe? Só que ele é unitário, assim. É ótimo isso aqui, gente. É ótimo. Eu adoro isso aqui. Eu só uso isso lá em casa. E pras crianças também tem, ó. E tem Close-Up. Assim. Tem outras marcas. Aí tem umas que tem cheirinho de menta. Não sei o que, né? E tem pra crianças, assim, ó. Que é com sabor de frutas. Aqui a gente vai encontrar enxagantes bocais. Aí tem vários, gente. E é potão, viu? Aqui tem enxagante bucal infantil. Que coisa fofa, gente. Não tinha visto isso ainda. E aí, passando pra cá, a gente vai ter o quê? Creminhos, esfoliantes. Tem muita coisa, tá? Aí, ó. Tem creme de pele, assim. Que é de coco. Tem outra loção aqui. Que diz que é loção hidratante pra pele seca, ó. Tem vários aqui. Aí tem outros, assim. Essa daqui de aloe vera. Gente, eu nunca testei. Inclusive, eu tô sem creme. E eu acho que eu não vou lá no shopping só pra comprar. Porque eu gosto da Bath Body Works. Quase do cheirinho mesmo. Que é maravilhoso. Essa marca aqui, eu sei que ela é boa, ó. Essa marca eu já conheço. E é bem grandão. É um creme, assim. Uma loção. De 296ml. Caraca, é muita coisa, né? Aí tem outra Dermazil aqui, ó. Também. Que é pra controle da pele seca. Nossa, gente. Que interessante. Essa marca não é ruim, não. Deixa eu ver. Aqui tem outro também. Dermazil. Muito bom. E esse daqui, ó. É bloqueador solar. Vocês acreditam? Tem protetor solar aqui no Dollar Tree, ó. Fator 30. Ainda tem fator 50. Gente, que maravilhoso, né? Ô, meu Deus. Um dólar, gente. Não dá pra acreditar. E aí, passando pra cá, a gente vai ter o quê? Desodorantes, tá? Tamanho grande, viu, gente? Não é tamanho pequeno, não. Esse daqui também, por um dólar. Tem vários. Eu, particularmente, eu acho que todos eles deixam a roupa branca. E eu detesto quando a roupa fica branca, sabe? Por conta do desodorante. Mancha a roupa. Aí, eu gosto sempre de usar rolon assim, ó. Esse também é um dolinha, porque o rolon, eu tenho a impressão que ele não deixa. Esse, pelo menos, aqui, ele não deixa a roupa branca. Eu já testei vários. E aqui, gente, tem o quê? Talco. Esse daqui é... Ah, é pra aliviar a coceira. Que engraçado. Que engraçado isso, gente. Isso aqui é um sabonete líquido íntimo, sabe? Gente, o que é isso? 16 íntimos. Lencinho íntimo? Será que eu acho que é de... Acho que é lencinho íntimo, tipo, no potinho individual, sabe? E olha, gente, que bonitinho. Um pacotinho de absorvente always, daqueles que são bem pequenininhos, diários, sabe? Olha que fofura. Teste de gravidez. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Chloe, quando eu cheguei aqui, eu não estava grávida. Passado um mês e meio, assim, eu desconfiei que eu tinha engravidado. E eu, meu Deus, como que é o teste de gravidez aqui dos Estados Unidos? Cheguei no Dollar Tree e eu pedi pra moça, falei, olha, eu acho que eu estou grávida. Ela falou, ai, não, a gente tem teste de gravidez. Porque foi num dia que eu justamente ia no Dollar Tree. E aí eu comprei três testes desses e fiz dois. E os dois deram positivo. Então, isso funciona, tá? Porque eu sou a prova viva, ó. Que o meu positivo tá aqui comigo, né? E foi um teste exatamente aquele ali que eu fiz, ó. Isso aqui é muito bom. Isso aqui pra você passar, sabe, quando você tá com dor na perna, você faz massagem, ele ajuda muito. Tampax, ah, é absorvente íntimo, né? Tipo, interno, na verdade, absorvente interno, ó. Aí tem vários aqui. Isso daqui é lencinho umedecido íntimo, sabe? É ótimo também. Aí passando pra cá, vocês vão encontrar essas espuminhas de barbear. Tem várias marcas também de espuminhas de barbear. Aqui tem gilete, assim, pra depilação. Aí tem várias marcas também aqui. Aqui tem... Eu acho que essas são tipo espuminhas, ó. Tá vendo? Sensível, a pele sensível. Eu acho que isso aqui é pra depilação íntima feminina. Essas aqui. Eu nem sabia que existia isso aqui, gente. Tô descobrindo com vocês. Aqui tem sabonetes, ó. Aí tem dovo, cheirosinho. Aí tem vários. Tem esse dial aqui, que tem vários cheirinhos. Tem cheirinho de lavanda. Um monte de cheirinhos. Esse daqui também é ótimo, gente. E ele, ó, vem três. E eles são tão bons, esse sabonete. Aí aqui tem álcool em gel. Lá em casa eu tenho nos banheiros. Adoro também. E pra cá tem sabonete líquido pras mãos. Sabe? Tipo, você for no banheiro e tal. E são cheirosinhos, viu? Inclusive, eu levei esses dias um daqui. Grande, gente. Maravilhoso. Adorei. Ó, esse daqui é... Ai, que legal isso aqui. Isso aqui é um creminho pras mãos. Mas é pra você enxaguar. E pra cá tem mais sabonetes. Aí tem os clássicos também. Palmo livre. Tem outros aqui, ó. Esse daqui é muito cheiroso, gente. Ele é uma delícia. O de limão desse aqui. Nossa, como é cheiroso. Aí passando pra cá, nós vamos ter mais sabonete líquido, assim. Só que eu acho que esse é pro corpo. Tem esse, esse aqui. Esses maioresões, né? Esse daqui não. Esse daqui já é pras mãos. O que eu levei, gente, foi esse aqui, ó. Nossa, ele é tão cheiroso. Álcool, 50%. Tem álcool 70% aqui também, eu já vi. Tem algodão. Isso aqui é sal, gente. Pra que que é esse sal, hein? Gente, aí pra esse lado, que eu não vou entrar muito aqui, é medicamentos, tá? Tem muitos medicamentos aqui. Tem esparadrapo, tem band-aid, ó. Tem até creminho, esses antifungos, sabe? Essas coisas assim, tem. Caraca, aqui tem biotin em gomas. Isso aqui é legal. Você comer um por dia, tipo, é suficiente pra sua pele, cabelo, ó. E é de 500. Maravilhoso, né? Que demais. Gente, tem umas coisas aqui que eu não sabia, não? Esse biotin mesmo, pra mim, ali é novidade. I love make. Ah, não, gente. Gente, olha o tamanho dessa paleta que eu acabei de encontrar aqui. Olha que coisa mais fofa. Como assim? Olha isso, gente. Da L.A. Colossus. Que engraçadinho. Fofinho, né? Aqui é parte baby, tá, gente? Parte baby aqui tem... Se vocês quiserem, depois eu mostro também um por um, pra vocês. Tem muita coisa. Ó, tem tudo. Escovinha, tem sapatinho, tem tanta coisinha. Até mamadeira tem, gente. Que incrível. Até... Olha isso. Escovinha de dente pra neném. Tem também. Você acha que tem higiene do bebê? Tem higiene do bebê, gente. Vamos ver a higiene do bebê aqui, né? Pra completar logo o vídeo. Tem fralda, fralda de piscina. Olha, gente. Tem lenço umedecido da Huggies. Que tudo. Aqui tem lenço umedecido também, do Vila Sésamo. Olha esse kit. Gente, kit de shampoo, creminho e shampoozinho do Vila Sésamo. Que amor. Olha, a gente tem óleo higiênico, shampoozinho pra neném. Gente, tem até espuma de banho. Eu vou levar pras crianças, sabia? Ó, essa espuminha de banho é espuma pro banho. Eu vou levar, porque as meninas adoram que eu faça espuma no banho pra elas. Então eu vou levar um desse. Aí pra cá, gente, tem o quê? Caixa de lenço, sabe? De lenço de papel. Aí tem um monte, ó. Tem vários aqui. Aí tem de temas. Esse daqui é desses de levar na bolsa, assim, ó. Tem vários, sabe? Muito legal. Ó, gente. Aqui tem até termômetro de um dólar. Que incrível. Bom, meus amores, então é isso, ó. A sessão foi essa daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, que isso é muito importante aqui pro canal. E também se inscreve aqui. Eu te convido a você se inscrever, caso você não seja inscrito, que eu tô sempre trazendo muitos vídeos legais pra vocês, que eu tenho certeza que você também vai adorar, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho